O Lançador de Rochas. Este lançador normalmente está sempre junto às plataformas para impedir que uma pessoa chegue perto das escadas e depois o que é que elas fazem? Atiram. Atenção, aviso que uma rocha está prestes a ser lançada. Mais som. Depois o lançador de rochas manda uma rocha. Este é quando é lançado a rocha. O lançador de rochas foi destruído. Mais som de partir. Também com o God Blessing que isto acontece. Rocha. Aqui pessoal nunca tive a oportunidade de apanhar uma rocha nos internos. Porquê? Porque isto aqui é só num dos modos específicos do jogo que infelizmente não dá. Nós num dos modos podemos apanhar objetos no chão, inclusive em rochas e depois destruir os canhões com essas rochas. É pena realmente não ter a impressão full que estava mesmo de experimentar. Uma rocha atingiu o gole jogador. Estes são aqui não é? Uma opção de tipo de sangue a bater e depois a opção da rocha. A rocha bateu no chão. Falhou-nos. Ainda bem. Pronto. Quando ela não nos atinge. Apegamos num item. Neste caso não é. É um item de pontos. Sempre que nós apanharmos um ponto destes ganhamos um ponto. Se nós apanharmos três pontos seguidos destes pessoal o que acontece é que nós conseguimos fazer gerar um bónus. Digamos um power bónus. Um bónus especial no mapa. Não apanharmos. Só geramos. Se nós apanharmos quatro ou cinco. Isto neste caso três no espaço de oito segundos. Se nós apanharmos quatro ou cinco no espaço de oito segundos o quarto vai ter pontuação dupla quinta. Pontuação dupla e por isso fora. Portanto imagina eu apanhei três eternos destes tipo três pontos não é? Se eu apanhar quatro vou ter cinco pontos. Se eu apanhar cinco vou ter sete. Se eu apanhar seis vou ter nove. No intervalo de oito segundos. Volto a repetir. Portanto a partir do terceiro e bónus no espaço de oito segundos ou a pontuação dos subseqüentes é duplicar. O item de pontos foi pego. Isto é quando nós apanhamos o item pela primeira vez. Se nós apanharmos o segundo vai dar o mesmo som só que vai dar mais aguda. À medida que vamos apanhando cada vez mais seguidos o tom vai ficando cada vez mais agudo. O item especial. Isto aqui dá cinco pontos pessoal. Dá cinco vezes mais do que o item normal. Quando nós apanhamos. Normalmente aparece quase sempre nas plataformas. Pegar no item especial. Ó por mim desce cinco pontos. Power up. Estava a dizer pouco que era o bónus. O bónus chama-se power ups aqui pessoal. Digamos que power ups é o que eu chamo de bónus. É quando nós fazemos as três pegas dos itens em oito segundos. Gera-se um power up. Gera-se neste caso que eu lhe chamo de item bónus. Tem som aqui. Um power up apareceu no mapa. Ah pois a fortuna pessoal é um dos power ups que nós podemos apanhar. Podemos ter a sorte de apanhar uma fortuna. O que é que a fortuna faz-se? Quando nós chegamos ao chão temos 10 segundos para apanhar três itens de pontos e apanhar uma nova plataforma surge. E é isso. E é isso. E outra função. Pronto aí. Quando aparece uma nova plataforma. Vamos aqui traduzir. Pronto. Quando isto. Este som é quando nós temos que sair e chegar ao chão para conseguir fazer com que o nosso power up tenha efeito. O power up acabou o tempo. Este é quando acaba. Estamos com super velocidade. Quando termina a super velocidade que é um dos outros power ups. Acaba 10 segundos. Pronto. E temos minigames. Só aqui não vou mostrar muitos sons aqui. Porquê? Porque volto a dizer. Só vou mostrar o modo normal. E estes sons aqui não aparecem no modo normal. Pronto. Pronto. Vamos seguir aqui. Porque realmente nós esta parte aqui já não vamos ver. Porque não vai aparecer. Vamos então pessoal aqui a help outra vez. Help in contact. Vamos aqui a manu ajuda. E vamos jogar o tutorial para vocês perceberem bem a dinâmica de jogo. Não vou falar nas teclas porque a medida que eu vou jogando ele vai explicando as teclas de jogo. Bem vindo ao tutorial de Scramble. Isto não é um substituto para o manual nem para o aprender os sons de jogo. Até recomendo que vocês veem. Os vão primeiro os sons de jogo antes de vir para aqui. E foi o que nós fizemos. Se quiseres alternar e entre tirar, comutar e entre ligar e desligar a música. Usa a tecla F1. Ou seja, se vocês quiserem desligar a música, pessoal F1. Se quiserem repor a música F1. Eu vou deixar que eu goste dela. F2 e F3 sobem e descem o volume da música. Tu podes alterar todo o som geral do jogo pressionando o F5 e depois ir de subir progressivamente o som do jogo com o F6. Neste caso aqui F5 baixa todo o volume geral do jogo e F6 sobe todo o volume geral. Volume geral porque, pessoal, para além de baixar a música também baixa os sons de itens e para aí fora. Então podes saltar o tutorial pressionando o escape. Eu não quero. Eu não vou pressionar o escape porque não quero saltar o tutorial. Agora para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos! Vamos começar com situações básicas. Tu estás no mapa de 50 por 50, 50 de largura por 50 de altura e tu para movimentar-se nesse mapa podes posicionar W para andar para a frente, S para andar para trás, A para andar para a esquerda ou D para andar para a direita. Alternativamente podes usar seta para cima, seta para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, as setas do cursor. Portanto, estes são as teclas para nós movimentarmos. Tu se quiseres usar uma combinação das teclas, podes usar uma combinação das teclas para andar em diagonal. Isso é importante para chegar em um sítio de uma forma mais rápida. É isso, pessoal. Se eu fizer seta para cima, seta para a esquerda, ele vai caminhar em diagonal para o Norte. Se eu fizer seta para cima, seta para a direita, ele caminha em diagonal para o Norte. Da mesma forma que seta para a esquerda e seta para baixo, andem em diagonal para o Norte e seta para a direita, seta para baixo, andem em diagonal para o Norte. Portanto, as diagonais aqui funcionam, pessoal, eu disse nas setas, o que eu disse nas setas, W, A, S, D, faz exatamente a mesma coisa. Vamos continuar. Por que é que não havemos de tentar isso? Vamos tentar isso. Caminha para mim, dez passos para a frente, pressionando S, seta para cima ou W. Vou pressionar seta para cima. Estamos em contexto de jogo, pessoal. Está aqui o ambiente de jogo. Vamos caminhar. Então, andamos por seta para cima. Fantástico! Mas claro, o objetivo principal deste jogo não é caminhar, é apanhar itens. Os itens fazem o som de blip. Vou pôr alguns aqui no mapa para tu pegares. Usando todas as dicas que temos antes, tenta apanhá-los. É importante saber que os itens que estão atrás de ti fazem o som mais grave, têm um pitch mais grave. Isto é válido para todas as coisas presentes aqui no jogo, exceto o Poço da Morte. O Poço da Morte, pessoal, nunca fica com o som de pitch, a dizer que está à frente, nunca tem som. Todos os outros sons, escadas, plataformas, canhões e tudo, sempre que está atrás de nós, tem um som mais grave. Queremos ter um pitch mais baixo. Se tu tiveres dificuldade mesmo assim a distinguir se o itens está atrás de ti ou não, podes ajustar a diferença de pitch pressionando a tecla F7 e F8. F7 baixa mais o pitch ainda, F8 só mais o pitch. Pessoal, isto aqui é importante, por acaso é uma das customizações do jogo que raramente acontece. Nunca havia aparecido em um jogo com esta customização. Há pessoas que às vezes, ai não sei se as coisas estão atrás de mim e dizem que ficam só mais grave, eu não consigo perceber. Se vocês não se aperceberem, pessoal, se quiserem, podem aqui neste jogo com F7 e F8 ajustar o pitch das coisas que ficam atrás de vocês. Vocês podem pôr assim muito grave e assim já sabem que está realmente muito atrás de vocês. Portanto, vocês podem ajustar a vosso gosto o pitch com F7 e F8. Eu não vou alterar porque eu acho que está confortável para mim e não vou fazer nenhuma alteração nesse sentido. Já está, estamos em jogo, vamos apanhar os itens, se eu andar para a direita. Olha, está aqui um item, não é? Se eu passar por ele, já está mais grave. E agora se eu pressionar aqui F7, deixa ver. Oh, olha como agora está grave. Vamos lá, normal. Aqui eu tenho que pôr um bocado e grava mais. Vamos perceber um bocadinho. Disse mal, F8 mete mais grave e a F7 mete mais agulha. Assim, já está pronto. Vamos então pegar, já sabem que assim está atrás de mim, para a direita, e assim está à minha frente, mas para a direita. Oh, se eu meto aqui na transição, basta andar para a direita, oh. E já peguei o item. Disse agora, já coloquei mais 5 itens no mapa. Vai e apanhar. E apanhar. Aqui um. E outro. E outro. E outro. E ali, à direita, outro. Uau, parece que ganhaste bem o jeito. Isto aqui é a forma de conseguir ganhar pontos neste jogo. Mas para já tudo estava no chão. Mas e agora quero-te dar um novo conceito. O conceito das plataformas. Uma plataforma é uma superfície que tem 10 passos de largura por 10 de comprimento. É um quadrado. Está até a 10 passos do chão. Tu consegues aceder a ela subindo uma escada. E a maneira mais fácil de baixar dela também é, mais segura, mais segura, é também descer as escadas. Porquê, pessoal? Vocês podem se atirar abaixo da plataforma, mas vão perder pontos de vida. Portanto, vocês nunca se atirem abaixo das plataformas. Não vale a pena. Para tu saberes onde está uma das escadas, vai haver um som metálico a indicar, constante e repetitivo, a indicar a zona das escadas. É bem diferente o som dos itens. Tu sabes que vais estar a caminhar em escadas porque o som é totalmente diferente da relva. Tem um som metálico. Para além disso, quando tu chegas às escadas, as escadas deixam de fazer barulho e tu já sabes que estás nas escadas. Aqui está. Deixa-me dropar aqui uma plataforma. Usando as teclas de movimento, vai até à escada e toca a subir lá. Neste caso, vai tocar a subir lá para ir para a direita. Para cima. Ainda ali mais cedo, eu introduzi-te sobre as teclas de movimento. Bem, bem, nem todas. Se tu usares a tecla R ou a tecla página acima, vais subir uma escada. Portanto, podem usar R como página acima. Já havia um pessoal aí que tem os notebooks que não têm o página acima. Em alguns jogos, o STW é uma dor de cabeça. Tem continuação. Procure a próxima parte.